A cidade está um caos, as pessoas estão em pânico Ainda não temos explicações para as voltas de morte Aqui do mar não conta da cidade As mortes estão descontroladas Yuri Black e Gabriel I Primeiro dia em Rican City, indo pro trabalho Chego na cidade, tem adversidade, meu Deus, o que tá errado? As ruas estão desertas, lugares cheios de sangue É só o primeiro dia do inferno começando, que insano pane Encontrei uma garota procurando seu irmão e enfrentamos monstros Eu ajudei nos unimos nessa situação, e juntos ficamos Não sei se é azar ou sorte, mas nesse inferno inverso que estamos Juntos nós somos mais fortes Me diz o que eu tô fazendo aqui Essa é a profissão que eu escolhi Tenho que descobrir O sentido disso aqui Bro! De repente acordo, boca aberto Ruas de blood e choro no sert blind, não me desespero Tchau! Se parar no caminho, a morte vem pra perto Subir, vem pra cima, me atira Block, ellaizado No inferno Bro! De repente acorda, boca aberto Ruas de blood e choro no sert blind Não me desespero, tchau Se parar no caminho a morte vem pra perto Subir, vem pra cima, vira e atira No inferno Começa a caçar dois monstros, estão vindo alerta de perigo Só tem um lugar pra ficar e pedir abrigo Na RPD chegamos, vários monstros de plantão Se culpa lá, as duplente, a cleco, a graradeira na mão Bala na cara dos bastardos, como se não bastasse Mais rápido regenerava, como se tiro não contasse Imagina a cena, você viu uma garota no chão prostrada O monstro indo em sua direção e ela, desesperada O monstro não é só um monstro, não é tão simples ter uma matança Na verdade ele se chama William Birkin, é o cientista, pai da criança Cheguei na delegacia, parece que eu já sabia Policiais, morte, chacina, tem um vivo, quem diria? Como se chama? Me chamo Marvel, um deles conseguiu me atacar Um pouco no Morro, quase não consigo evacuar esse lugar Você é o Leon, que engraçado pro novato Chega na cidade, tá tudo zoado e desse jeito recepcionado Sinto muito pela festa surpresa, não sinto as melhores Dia das bruxas de verdade, brincadeira de mau gosto das piores Marvel me ajuda, o que eu faço? Não, posso deixá-la morrer Não posso terminar como esse daí Fica vagando até apodrecer O chefe Brian é um traidor, pra umbre ela trabalha Cuidado por onde tu for, porque vai ter muito canalha Se o mordido, tu ferido, meu destino é a morte, não tenho o que falar Mas vou te mostrar o caminho, pra mim não tem jeito, mas você pode se salvar E diz o que eu tô fazendo aqui Essa é a profissão que eu escolhi Tenho que descobrir O sentido disso aqui De repente acordo com boca aberto Todo julho manda de choro no serpante, não me desespero Tchau Se parar no caminho a morte vem pra perto Subir, vem pra cima, a mira e atira No inverno De repente acordo com boca aberto Colam deKN stell, no serpante, não me desespero Tchau Se parar no caminho a morte vem pra perto Subir, vem pra cima, a mira e atira No inferno De repente acorda o boca aberto Coisa de chão, seu bandido me desespera Se parar o caminho, a morte vem pra perto E do fim assim, família tira No inferno